. 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 Em frente, em frente, guarda. Vou barricar. Saímos ou não? Saímos, saímos. É um roadblock no meio da estrada, arrebentou ali algo, não sei o que foi. Já esvamos que você foi na parte. Não sei o que estou aqui. Não, 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 eu continuo o meu Cache. Não, não, eu continuo o meu Cache. Deixe fazer assim. Não, eu estou rebentando. Contorne! 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 Não é? Isso é muito perto! Atenção de se ver contorne! Ei, 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 ei! Para, para, para o carro! Para o carro que a gente mata a gente! Contorne! Pode ser, eu entrei isto! Eu entrei isto! Não quero! Temos um tercio, um... Paragil, paragil! Enemy down! Temos um tercio, uns abatidos! Se eu entrei isto, saia eu entrei isto! Os saíram de longe ação! Ainda há mais inimigos aqui dentro do bunker! Consigo limpá-los É de espada Limpas as bancas Tudo morto Neste bunker ainda não vi o outro Não vale a pena recuar-me Só não se mostra bem Está batido Batido? Taca outro Taca outro Taca outro Ajuda aqui Tuareg, rápido Não avance, mandei granada Bati na parede a granada Não estamos, não estamos que matem Está morto? Estamos do lado norte Já na última parte do companhia Entra por este Não te movas Faça-te, faça-te-meee Clear Voa a torre Estou muito cansado Ou vou descansar aqui para subir Tira ou sobe tu? Não tem cabos aqui Tem o... Tem o... Florega batido Na torre Norte Caíste da torre ou foi um inimigo? Não Foi... Não, caí Sol Diz master Move, move Move Move, move, north Tem o... O Florega foi batido aqui Deixa o Florega passar mais o killer Vá-se aí, vá-se aí Vou ser smoke, só tenho air senhores Ok Mas montaste o gajo ou nem polícia? Claro é que foi batido Não sei se conseguiu matar ou não Não, 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 está lá o gajo Fale Era maior que um De dois ou três Está morto Está lá... Vou passar o médico Cuidado, cuidado com essa casa Está lá outro Ui, tiro... O gajo não morreu, peraí Nataçamos Está morto Me diz, encontra-se lá alguém mais? Eu não consigo ver Tem que avançar Mas posso mandar uma granada Está lá um inimigo Tires, fura a parede, fura a parede Fura a casa toda Desperta Está morto Dei-me cover Estou a tratar No defunto Apareceu aí um smile Devia ser o mau, não? Daqui tem Lasser Temos a identificação do nosso salvo Algo batido Ok, daqui Homer Vou assumir o comando de novo Um, dois, três, quatro Vamos Um, dois, três, quatro Existe um segundo MRAP Para que seja o processo Desembarcar Estou a ver inimigos Inimigos Noventa graus Quatrocentos metros Posso abater-o? Sem bater-o Sem bater-o Está morto Estou muito bom Malta, nós vamos avançar para o bunker Que está marcado Com o bunker Pt Simps, cheguem-se Que vão no número quatro Para a nossa esquerda Atenção Pt Simps Que eu já lá matei um gajo E está lá mais De certeza Vamos a bater-o três Rato bem na frente Fiz nota Fiz nota Ruto menor Aqui, Norte Rinho, agrupa aqui Aqui, 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 aqui Onde é granada? Põe um buraco Para arma luz Está tudo junto, está tudo Claro Pode avançar Ai, filinha 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 Não sabia onde é que... Bora Então Então Eu já estava Estava à vossa espera Não era... É para o bunker três, não é? É, cuidado cá inimigos no bunker quatro Alguns Alguém, pode dizer que é 20 metros Apareceu Está aqui um gajo aqui em baixo É nosso? São, 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 são os Pt Simps O que é que eles estão aqui em baixo? Comanda! PT Simms, vocês vão passar no bunker 3, o objectivo era no bunker 4, querem trocar? Os PT Simms comeram uma bomba por nós! Obrigado por terem limpo o bunker! O que é que tem que cortar isso da China? Bom, onde é que é a entrada do bunker? Confirmo-me só que o PT Simms foi ao bunker errado e caíram numa armadilha O que foi isso? Levaram com a bomba por nós Ok, então esse é o bunker onde está o engenho ou não? Não sei, isto era um suicida Estão lá atrás de barco Pessoal, estão-se a dispersar, o que é que vai ir à frente sozinho? Então estamos à procura do bunker Atenção aos GADs Embora venham comigo, quer dizer, deixaram-me sozinho Atenção aos GADs O Master disse assim, temos que encontrar o bunker A entrada está aqui, onde eu estou Olha o Pika, já encontrou Agora todos com o pé do Pika Aguardem a entrada O Pika 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 Está aqui? Está aqui um contacto O contacto está a frente Mataste? O contacto está a frente Mataste ou não? Negativo Estou-te a dar cover, estou-te a dar cover, pode avançar, pode avançar. Vai pela direita, vai pela direita, vai pela direita, estás-me a cortar isso. Três contactos, três contactos, vou mandar a granada. Eu também, bora, um, dois, três. Vou mandar a outra. Calma, calma, falta um. Ok. Estava lá o IET? Ainda está a morrer. Está a querer empurrar, está a querer empurrar. Malta, depois traga ali umas pepitas de ouro, fechado. Não sei quem é que me empurrou. Isto antes não aconteceu. Onde uma granada? Ignore, ignore. Estão os três abatidos. Vai estar aqui uma cena muito estranha. Se calhar é o IET. Já, 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 já. Encontramos o explosivo. Confirma. Está confirmado, bomba nuclear. Mas precisamos aqui de um... Calventa explosivos. Tenho eu. Ui, está bem. E o IET com a finga. Bem equipado, sim, senhora. Tchau. É para o IET. É para o IET. É? Sim. Quantas bombas tens? Tem duas. Mete as duas aqui de lado. O mais dentro da cena possível. Onde? Onde? Aqui ao meio? Sim, sim, sim. Aqui ao meio. Então eu é que vou meter a bomba. Pois. Pois, até melhor afastar nesses já. Não carregues no botão. Pois, não carregues no botão. Bem, eu meto a bomba ou não? Mete a bomba, mete as duas. Sim, estou aqui com engenho. Bora, soldado. Mete a outra logo. E não carregues no touch bomb. Mete tudo caro. Não é profissional. Pois. O sumo é suficiente. Isto já vai arrebentar com a gruta toda. Tá, o meu master. Foxte, foxte. Não foxte nada. Bora. Ainda tenho mais uma, acho que eu. Chega, chega, bora. Está bom duas. Vamos precisar. Fingas, foxte daí. Para, para. Já estou cá fora. Três, dois, um. Não. Ainda estou cá dentro. Três, dois, um. Espera, espera. Espera, espera. Espera. A gruta pode cair. Para só a ordem do Ombar. Assuma lá um monte outra vez. Claro. Ainda há batalha a gruta. Tem que vir os sapadores para abrir o buraco. Tem que vir o bico em cima, não encostam. Tem a utilização para arrebentar com engenho. Tem a utilização? Tudo bem. Sim. Fire in the hole. Fizer que disse lá, de certeza. Não se ouviu. Ah, fiz uma fumaça de isso. Isto é uma bomba na coliá muito fraca. Yeah. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É para que são gays outra vez essa merda. Isto é tudo tirar o meu ovo lá. Não, não. 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 Também vou ter equipuações. É para não ficar atrás. Estou a pôr uns que são mais bois bonitos. Eiii, gostaram os ricos todos. Olha a parede. Sim, altamente, altamente. Boa. Segura-o. 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 Só ele. Levanta-se tudo com a arma no... Encha. Quem é que vai... Quem é que vai... Quem é que vai... É o Drax. É o Drax. Se quer me destacar. Com licença. Ah, podia ser assim. Com licença. Não é assim que tira a porta. Se calhar não é por causa disso. Fiquem bem. Tchau, tchau. Não, agora cheguem-se para cá. Olha lá, olha lá. Olha o passarinho. Olha o passarinho. Dois... Um... Acorde.